Segundo o Sankseye Awakening, nesse vídeo vou mostrar pra vocês o vídeo revelação do Camus Sapuri O que esperar dessa nova unidade S Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Ney, de Sankseye Awakening Então bora lá! Antes que eu fale sobre o ban, a confirmação do Alon, obviamente que todo mundo já sabe aí também Vamos falar dos lembrex, pra você não esquecer nada no início dessa semana Então, começando aí pelo Arena de Honra Não esqueça que foi resetado aqui a Arena de Honra pra gente E você já pode pegar o seu Upskill Também não esqueça de fazer as apostas do Jamiel, né? Faz aí as suas apostinhas, faz aí o seu resgate, a sua troca também Então temos aí esses eventos hoje do Jamiel Temos também o Dividir pra pegar as geminhas extras Afinal de contas o Alon tá chegando aí pra gente E eu acredito que a maioria aí vai dar tiro aí no Alon Então pega aí também as suas geminhas Não esqueça de pegar mais aqui Vigor, né? Ficou baratinho, a gente tá com o evento de Vigor, né? Atualmente, então por 10 de amante tá valendo e muito esses 10 aqui E é isso, né? De lembrete que eu me lembro é somente esse aí que tenho pra falar pra vocês, tá certo? Então bora lá! Vamos falar das novidades A notícia de hoje é que foi confirmado o Alon E como pelo menos desta vez já colocaram que vai vir por duas semanas, né? Que teve aquele problema da pasta, que não veio Fala que teve duas semanas ou será fino, eu não lembro Às vezes acontece, mas pelo menos aqui já está confirmado Reforço também que eu já tenho 7 motivos para investir no Alon Um vídeo de meia hora Só dando várias dicas para jogar bem com o Alon, tá certo? E também como é um banner de 14 dias Já tem aqui também a minha tabelinha E qual é a melhor forma para você pegar um banner de 14 dias Com 300 a 350 gemas na média Muito mais barato que pegar um S de 14 dias Então aqui eu mostro a tabelinha, o passo a passo Quais são as melhores formas também, tá certo? E falando do Jamiel ainda Do Jamiel A gente vai ter antes, né? Os spoilers Não tem ainda as informações Amanhã vai ter Mas se vocês quiserem ver, né? Os spoilers Vou deixar nos cards também Referente ao Jamiel Eu vou gravar daqui a pouco, né? Quer dizer, ver se eu vou gravar Se vai aparecer aí o nosso Gestalt E também o nosso Acheronte, tá certo? Amanhã no vídeo de nossa atualização Eu trago a informação para vocês E quem sabe um vídeo só de gameplay Caso encontre aí gameplay deles também, ok? Então todos esses 5 vídeos aqui Eu deixarei nos cards Para quem tiver interesse em ver E ainda não viu E vamos conferir agora O vídeo Revelação Do nosso amigão Qual o nome dele mesmo? Kamo Sapuri Então bora lá Aqui mostrando a Sibéria Na luta dele contra o Yoga Onde ele perecera Recordações Faleceu Eu nem lembro se tem aqui no modo história Aí que é quando ele foi revivido, né? Aí ele virou aí um dos Sapuri Os zeros humilhando eles lá Ele ainda congelou os zeros Porque os zeros afogados demais Não, foi o Yoga que congelou Essas cenas eu nem sei se tem no anime Ele virou pauzinho E aqui temos a imagem Do Camus Sapuri Que era o braço dele, né? E tinha aquele Brilho Da mãozinha no easter egg Do Como é que fala? Do Kiki No vídeo de easter egg E temos aqui também O visual dele Mostra que não vai seguir A linha do Saki Sapuri Que eu gostaria Que fosse muito A linha do Saki Sapuri Ele lançasse a skin dele Normal E a gente jogasse com ele Quebrado também E lançasse em algum momento O Shura Quebrado também Mas enfim Vai vir ele com a sua Sapuri normal Tá muito Muito bonito mesmo, né? Tá aqui um pouquinho Diferente da Como fala? Das armaduras de aquário Porque ela tá Ponte aguda Por isso que no easter egg Eu falei Ah, ou vai ser aquário Ou vai ser escorpião Escorpião também É um pouquinho Ponte aguda E Sapuri É ponte aguda Então tá aí A revelação Do nosso Camus Muito Muito Top Muito top mesmo Mas eu curti demais Aí a revelação Do Camus E aí eu já separei Aqui uma listinha Do que que poderia Ter aqui o Camus Então vamos lá Falar aqui do que Quais são as expectativas Que eu possa ter Com o Camus Sapuri Primeiro ele vai ser Um classe S, né? Ele vai dar sequência Aí ao Acheronte Vai vir em novembro Pra gente Né? Esse mês Alone Mês que vem Acheronte Novembro O Camus Sapuri Muitos jogadores Não estão muito Interessados No Acheronte Então vai ser A oportunidade Da gente ver Se o Camus Sapuri Vai ser interessante Também, né? Porque o hype Tava alto No Kaizen No Asmita E veio aquilo Então não dá Pra criar muito hype Referente A personagens Controle Eu posso dizer Que muitos personagens Controle Que é o que a gente Espera de um personagem De gelo Certo Suki ou de taça Que ele veio Como TPS É... Eles Vai ter habilidade Controle Só que o problema É Será que ele Vai conseguir Bater de frente Com a Serafina E aí Que vem o primeiro BO Né? Se ele vai competir Com Com a Serafina Se ele vai conseguir Superar Então vamos lá Ele deve ter Atributo frágil Né? Um suporte A um S Então deve ter Atributo frágil Eu acho Que ele pode vir Como suporte E DPS Eu sempre tive A expectativa Que nós não temos Um DPS Ainda Da build de gelo A gente não Consegue montar Uma build de gelo Onde Algum componente Da formação de gelo Tenha um alto dano Talvez possa ser ele Eu tenho expectativa Que o DG Possa ser Um congelador Suporte E eu não tenho Expectativa nenhuma Como história Do que ele pode ser capaz Né? Mas o Camus Apura Sempre cria essa expectativa Que ele vai vir Para causar muito dano Então vamos lá Ele pode Fazer produção de gelo Talvez não superando O Camus clássico Mas alguma coisa Mais ou menos A vibe Do Yoga Divino Coloca um selinho Lá nas partes pares Ou quem que ele atacar Ele vai Contribuir Com alguns selos de gelo Normalmente A gente tem aí Alguns selos de gelo Para ser gerado Ou talvez Passe ser bem ruim Igual o Camus Divino O Camus Divino Gera lá Um, dois selos Sei lá Quem ele ataca O Motosco Com o ataque básico Então pode ser bem ruim Igual o Camus Divino E aí ainda Dependendo Do Camus Clássico Vamos ver Se ele vai ter Essa dependência Também Como é de praxe A build de gelo Ele pode ter Chance de congelar Com selo de gelo Pode ter uma chance Base E vai aumentando A chance Conforme vai aplicando O selo de gelo No inimigo Igual ao Camus Clássico E não o Camus Divino Porque o Camus Divino Depende mais de selo de gelo Para isso Ele pode congelar Também sem selo de gelo Igual ao Camus Clássico Você gasta 2 de energia Tem 40% E bônus De selo de gelo Mas ele pode congelar Não é igual ao Camus Divino Que é muito dependente De selo de gelo Para congelar Ele pode ter Como eu disse Para vocês Uma vibe de DPS Um aumento de dano Conforme os inimigos Congelado Então quanto mais Selo de gelo O inimigo tem Mais dano Ele pode causar Isso eu acho Que poderia ser Bem Bem legal mesmo No Camus Sapuri Ser um DPS Só que fica aquele lance Assim Ele pode congelar um E cada inimigo Que estiver congelado Vai tomar um dano Um dano extra Igual ao Yoga Divino Congelou e Tum Causa dano Ele poderia ficar Nessa vibe aí Também Mas é a minha expectativa Que ele possa aí Causar algum dano E um dano relevante Não dando bem Meio E tal Sabe Na hora que o Camus Divino Congelar 3 4 Todo mundo E depois do Camus Sapuri jogar Vai causar muito dano No inimigo Ele pode dar Receber buffs Com selo de Campo Então para cada Selo de gelo Aumenta O dano cósmico Do Camus Sapuri Em X Que aí Quando os inimigos Tiverem muito Selo de gelo Ele vai causar Muito dano Mais ou menos Como a vibe Do Cagarro Por exemplo O Cagarro Vai se bufando Conforme a quantidade De queimadores E chamas negras Em campo Ele poderia ter Alguma mecânica Dessa também Nós não temos Nenhum componente Hoje Da formação de gelo Que se beneficia Com uma bonificação Com selo de gelo Apenas para A aplicação De congelamento Que o selo de gelo Funciona hoje Então ele poderia Ser o primeiro Componente A se bonificar Se bufar Com a quantidade De selo de gelo Em campo também E o outro aqui É efeito adicional Ao congelar O que que acontece O yoga divino O que que ele tem O inimigo Perde a rodada Inteira Então não dá Para dar duplo turno Para o inimigo Ele vai Tomar duas vezes O congelamento O camus divino Congela o inimigo Por duas ações Então é um congelamento Muito mais Poderoso Então tá vendo Que os Todos os novos Personagens Da build de gelo Que foram lançados Depois Eles tem algum Efeito adicional Ao congelar Então eu acredito Que ele possa também Aplicar algum Efeito adicional Poderia ser Poderia ser Algum debuff Né No inimigo Um aumento de dano Uma desaceleração De este inimigo Com velocidade 1 Né Então você congelou O inimigo E depois Quando ele descongelar Ele ainda vai ser Naquela rodada O último a jogar Igual ao efeito Do zero de sapo Então Ele deve chegar No servidor de teste E vocês estão ligados Eu venho trazer aqui A tradução O que as minhas primeiras impressões Avaliando a sua gameplay Tá certo Vou ficando por aqui E a gente se vê então No próximo vídeo Bom início de semana Valeu e fui Transcrição e Legendas Pedro Negri